Eu preciso conhecer direito a Noruega, o profissionalismo, como o trabalho em função do interesse público, a inteligência, a esperteza, nada dessas coisas cocorocas de palavras de ordem vazias e que na prática dão cobertura ao pior em matéria de política governamental com relação às grandes empresas. Legenda por Sônia Ruberti